Então, eu acho que o Santos vai melhorar com esses reforços porque, tudo bem, eles são de qualidade discutíveis na parte técnica, ok, concordo com quem acha isso, mas são jogadores mais preparados, jogadores mais experientes, 27, 28, 24, 25 anos, e o Santos tem muitos moleques, no bom sentido, claro, o Molecada Nova, que ainda não está nem pronta fisicamente, por exemplo, o Kaique, aí você vê que ele perde muitas jogadas no corpo, o Ângelo também, mas os dois têm muita qualidade, o Pirani também perde muitas jogadas no corpo, o Zanocelo muito magrinho e não tinha característica para marcação, agora tem o Fernandes, que é um boi louco, digamos assim, de força, um cara raçudo, gosta do contato, William Maranhão também, que pega todo mundo também ali na marcação forte, então, pelo menos nas peças que o Santos precisava, o Santos tem, né, não sei se tecnicamente elas vão render, mas acho que estão preenchidas as lacunas que o Santos tinha, né. E era até injusto, se a gente for ver assim, jogar as responsabilidades só nas costas dos meninos, né, então é bom ter jogadores mais experientes, você vê assim, nos jogos que atuaram o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart, o desempenho dos dois, tirando o começo lá do ano, que foi todos os jogos bem ruins, agora foi melhorando, é, é, porque são meninos, eles vão errar, vai acontecer de, de falhar de vez em quando, o Kaique, como você falou, ainda perde muita bola, que, por causa de força, às vezes até por experiência, inexperiência mesmo, é complicado, o Ângelo mesmo tá machucado, né, aquela lesão... Ele tá, já voltou a treinar, mas acho que pra terça-feira o Santos ainda vai segurar. Provavelmente vai tá fora, né, é, aquela lesão contra a ferroviária, acho que é coisa assim, que, claro, podia acontecer qualquer um, mas o menino em formação acaba sendo um negócio mais pesado, ele não tem nem 18 anos, né, vamos lembrar isso. Sim, não, inclusive, ele fez 17 em dezembro, 9 de dezembro. Então, é até injusto, é bom encorpar o elenco com caras mais experientes, caras mais rodados, não só no cenário nacional, né, mas no sul-americano, e, como você falou, por exemplo, agora o Rodrigo Fernandes, um cara já um pouquinho mais experiente, mais forte ali, de pegada no meio, é bom lembrar também que ele não é só esse jogador de quebrar, né, de... Sim, ele também tem bola, né. Sabe jogar, assim, é, ainda que se você encaixar ali com o Sandri, por exemplo, é, acho que dá pra dar jogo bom ali, dá pra dar... Sim, verdade, verdade, porque a gente tem falado aí das possíveis escalações do Santos e ninguém cita o Sandri, né, é, então pronto, daqui a pouco eu chamo, a gente, ninguém, ninguém cita o Sandri mais, né, parece que, que não tem nem a possibilidade dele ser titular, mas, mas tem sim, e mesmo que não, que não seja, pô, ter um moleque da qualidade do Sandri no banco, excelente, né. Exatamente, é um menino que pode entrar e mudar um jogo, assim, tranquilamente, é um meio campista completo, é, eu sou muito fã dele, né, mas, assim, acho que todo mundo que vê, assim, já sabe que ele tem muito a oferecer, e tem a melhorar ainda, tem um potencial gigantesco, é muito novo também, tem 19, tem 19, o Sandri, 18, né, não chegou a 20, mas é por aí, mas é por aí. Então, enfim, é, é um ativo, 19, né, o Felipe falou ali, então, é um ativo do clube, muito bom jogador, com potencial, enfim, é, 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 é só, é só melhorar e, e sempre, é sempre bom receber, assim, jogadores mais experientes, pra, pra você aprender, a gente aprende com todo mundo, né, no geral, então, assim, acho que, acho que pode só, só, só tem a agregar, é, tem aí do Pirani também, né, no meio, as informações que a gente vê por aí, que o Bussos gosta bastante dele. É, é um menino também muito talentoso. Ano passado, mesmo no time bagunçado que tava, antes de chegar o cara, ele dá uma arrumada, o Pirani foi o, um dos principais jogadores, né, ele terminou o ano como o maior assistente do elenco, então, assim, eu acho que, também, é uma peça que tá, tá sendo preparada, vai ser bem aproveitada, é, tem, tem margem, tem, tem bem, bastante margem pra melhorar o Santos hoje em dia. Sim, e ó, a gente vê o Kaique aí, que a gente sabe que tem muito potencial, o Ângelo, o Pirani, e hoje, esses três garotos, eles são criticados pela torcida. Sim. São criticados pela torcida, realmente, talvez mereçam uns mais, outros menos, outros nem mereçam as críticas, mas, cara, você vê a importância, porque são três jogadores que têm potencial, e que agora eles vão sair um pouquinho de cena, né, pra serem melhor preparados, entrarem aos poucos, e aí sim, recuperarem a confiança e a paciência da torcida, porque eles que seguraram o Rojão aí, né, nessa fase ruim, e aí o cara, pô, pensa assim, você é o Pirani, eu critico demais o Pirani, mas, assim, a gente, eu criticava ele em dias de jogos, né, vamos analisar a partida, aí eu criticava ele porque ele não tinha feito nada no jogo, mas vai analisar o que que eu acho que ele pode render um dia, tal, aí eu vejo um potencial nele, mas imagina, você é o Pirani, você é o primeiro ano de profissional, ano passado, você é o principal meia do time, o time é ruim, não tem o que fazer, a torcida criticando você, pô, você vai, cara, vai tremer na base, o Kaique, zagueiro, não pode errar, zagueiro não pode errar, o Ângelo erra duas, três bolas lá na frente, tudo bem, normal, atacante, uh, a torcida faz, uh, quase, né, pelo menos, e o zagueiro quando erra? Não pode, né, então esses caras aí vai voltar a confiança deles, eles vão voltar a ser valorizados também, porque, pô, o Kaique, se continuasse nessa aí, os 50 milhões de euros que ele vale, no meio do, no final do ano, ele ia estar valendo 10, né, e o Santos precisa ganhar dinheiro com ele.